Salve seus maravilhosos, seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo aqui vai ser um pouco pesado, é um vídeo que eu não gostaria de fazer, é um vídeo até que eu já cheguei a fazer gente, só que eu não consegui postar aí anteriormente e eu vou explicar a vocês porquê. É sobre o assunto HAD, mas denominando Yu-Gi-Oh! MOD. Gente, MOD existe? HACK existe? Existe! Vale a pena usar? Não, não vale a pena usar, porque eu não converso sobre esse assunto aqui no canal e porque eu resolvi conversar sobre esse assunto no canal e porque eu vou responder algumas perguntas e alguns comentários que eu vi aí no Facebook e vou estar esclarecendo muita coisa. Porque é horrível para o Yu-Gi-Oh! do El Links, é horrível para a Konami, quando você pega um canal como o meu, como o Kazuki fez lá no canal dele, ele mostrou como é que funcionava o MOD e tal, ele não usa o MOD, ele só mostrou que existia, que algumas pessoas se aproveitavam disso, que abre a curiosidade de algumas pessoas e isso faz aquela pessoa que não conhece querer conhecer e querer partir daí usar. Não recomendo, porque a Konami ela dá ban, gente, ela bloqueia. Então, esse vídeo aqui é mais em respeito aí, os inscritos, é mais em respeito nossa live que a gente fez e a galerinha ficou dizendo, ele tá de MOD, não sei o que, e várias perguntas aí que as pessoas fazem, ah, ele tá no campeonato, ele usa o MOD, por isso ele ganhou. Primeira coisa, primeira coisa é explicar a você, o campeonato que teve, o Mundial aí, não tinha como usar MOD, quem usou MOD foi banido, a Konami ela barriu, pelo menos assim colocado, como ela falou lá, e quem tava lá no top 100 e tinha usado MOD, ela baniu a conta de quem usou MOD de várias pessoas. Então, por isso mesmo não tem, é, como a pessoa ter usado MOD lá no campeonato. É, Fábio, você se aproveita disso? É, isso aí é legal pra conta? Gente, não compensa usar e eu não aconselho, eu não utilizo, porque é a seguinte forma, eu sei o que é, eu já, eu já baixei, eu já testei, já até fiz um vídeo falando sobre isso. Quem é mais próximo a mim aí, quem tem conteúdo no canal aí, de algum canal no YouTube, até sabe, eu até cheguei a falar pra alguns youtubersinho aí, eles sabem disso, eu até fiz vídeo referente a isso. Não tive coragem de postar, porque eu achei que, achei que poderia atrair mais pessoas, sendo uma coisa ruim, e algumas pessoas iam acabar não considerando ruim, porque a Konami ela tá muito, indo pelo caminho pay to win, Não que ela seja pay to win, mas tão um pouquinho dificultando aí o negócio de gema, e algumas pessoas poderiam achar que o MOD ia dar gema. Não, gente, MOD não te dá gema, em hipótese alguma. Pelo menos o que me apresentaram, não tinha como ter gema. Não é aquela coisa, ah, vou botar gema no jogo lá, não existe isso. Minha conta aí, depois eu posso mostrar pra vocês. Eu gastei muito dinheiro, se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando a quantidade de dinheiro que eu já gastei com a conta, mas eu acredito que eu já gastei mais de 3 mil reais com minha conta. Então, o MOD, ele não te dá gema, de hipótese alguma, né? Então, as pessoas aí falam, ah, Fábio, usou MOD e botou gema. Cara, é impossível, eu gastei muito dinheiro na minha conta. Seria impossível uma coisa dessa. Eu nunca vi nenhum MOD, nenhum hack. Pode ser que exista, mas eu honestamente não sei nada a respeito disso. Eu sei que tem MOD que faz vocês aí ganhar a partida. Nunca vi nenhum MOD que faça ganhar o PVP, vocês jogando lá na ranqueada. Eu acho que isso também é mito, eu acho que isso também não exista, beleza? Não aconselho, hipótese alguma, você estar utilizando isso. Eu vou estar mostrando aqui agora a página do Face, onde algumas pessoas fizeram alguns comentários a respeito disso e vou estar respondendo alguns comentários a respeito disso. Não vou estar mostrando aí como o MOD funciona, não vou estar mostrando aqui, eu até poderia baixar, eu já cheguei até a fazer isso, já cheguei até a gravar um vídeo a respeito disso, mas não vou estar mostrando esse vídeo porque isso pode induzir algumas pessoas a estar utilizando e a Konami já está sofrendo com muito poucos membros no Yu-Gi-Oh! Dual Link. Por isso eu falo a você, se você gosta do Yu-Gi-Oh! Dual Link, se você é um jogador nato e você quer ver a comunidade Yu-Gi-Oh! Dual Link, não espalhe conteúdo assim, cara. Não fale que tal pessoa está usando, não fale que tal pessoa usa, não passe a usar porque isso só enfraquece a comunidade Yu-Gi-Oh! Dual Link. Isso não é legal para a comunidade Yu-Gi-Oh! Dual Link. Eu poderia gravar vídeo falando nisso porque eu ia ter milhares de visualizações. Mas repito, só estou fazendo esse vídeo porque aí estava rolando muitos comentários e eu vou estar respondendo a maioria desses comentários agora aí para vocês. Tem alguém com a furadeira aqui embaixo, só fechar aqui essa janela. Não sou de editar vídeo, gente, não vou editar. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, eu estou com a página aqui do Facebook aberta. E aí tem alguns comentários aqui que fizeram ontem. Um tal de Pablo Runck falou. Eu só queria levantar uma questão aqui. Vocês nunca acharam estranho o Severance saber as cartas que o outro tem na mão? Por exemplo, um Kuribon, entre outras dúvidas, assista as gameplays dele lá, mas estou falando, atira a primeira pedra se eu tomar ban no grupo porque é verdade. Eu não vou dar ban no grupo dele, isso aqui é no meu grupo. Cara, olha a inocência do menino. Ele aqui, meu lindo, explica uma coisa. Pelo menos eu sei, eu não sou nenhum ingênuo, eu não sou nenhum cara matuto, nenhum cara burro. Eu sei o que é mod, beleza? Eu, como eu falei a vocês, eu vi o vídeo do Kazuki lá, eu cheguei a testar, eu não sou nenhum cara retardado mental. Eu não estou te amando também de retardado mental, mas deixa eu te explicar porque você falou de uma maneira como se eu tivesse capacidade de estar fazendo uma live e estar usando mod. Cara, se eu fizesse isso, todo mundo ia ver, né? Porque mod, você saber como é que estão as cartas na mão de mim, eu também vou estar vendo e vocês vão estar vendo. Então isso é nítido. Então não tem, cara. O que acontece é de tanto eu jogar, de tanto eu jogar, todo dia eu jogo e eu dou links, cara. Isso aí faz parte do meu cotidiano, faz parte da minha vida. A gente já presume algumas cartas que a pessoa pode ter na mão, fora outros macetes que tem no jogo, que se você participar da minha live, você vai aprender um pouco mais. Viu, querido Pablo? Então, não tem condição de uma pessoa utilizar o mod e estar fazendo uma live ou gravar um vídeo lá, porque a pessoa vai ver. Você vê o campeonato do Quaze? O campeonato do Quaze, ele pede para que a pessoa grave um vídeo das partidas. Porque se a pessoa gravar um vídeo, vai ver lá a mão e vai notar que a pessoa não está utilizando o mod. Então, fica a dica para você. Não tem como a pessoa utilizar mod e esconder isso fazendo um vídeo ou uma live. Não dá, cara. Não dá, beleza? Eu entendi sua inocência, mas isso aí que vocês comentaram que você fez aí é um comentário meio de retardado, beleza? É de uma pessoa que realmente não entende muito do jogo. Então procure entender um pouco mais antes de fazer um comentário como esse. Depois, mostrando mais para baixo aqui, gente, tem mais comentário. Ele falou que são todos retardados falando que ele estava de mod. Se fossem VIP, não estaria falando tanta merda. Mas como sou o grupinho do Face, não. Aqui ele só está falando do grupinho do Face, beleza. Ninguém usou mod até que se prove o contrário, beleza? Aí tem um tal aqui de Claydson, Godseverance. Ele mostrou uma foto aqui que eu mostrei em live, né? Por quê? Porque ontem, esse vídeo aqui, gente, eu vou soltar no dia 6, né? No dia 5, eu tentei abrir uma live, mas eu tenho duas internets aqui. E uma das minhas internets que eu utilizo aqui a vivo, ela ficou caindo. Eu não consegui fazer live em hipótese alguma. Aí eu até mostrei esse print aqui para as pessoas, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E esse carinha, ele botou aqui, Godseverance. Mostrou um print aqui que eu fiz, deixa eu ver se tem como comentar aqui a tela. Mas, acho que vocês não dão para ver direito. Mas isso aqui, gente, acho que aqui abre. Está em privado um dos meus vídeos ontem, né? É porque todos os vídeos, gente, que é abaixo de 10 minutos, abaixo de pelo menos live, que dá erro, eu excluo do canal, cara. Tem centenas de vídeos que eu excluo do canal. E esse aqui, ele está falando que eu deixei um no modo privado. Ele está dizendo que por eu ter deixado no modo privado, eu tinha usado o hack nesse vídeo. Cara, não tem lógica um acabamento desse, beleza? Inclusive, esse vídeo, ele está aqui embaixo, ó. Ele está aqui em modo privado, é o vídeo que você apontou, 3 minutos, beleza? É o mesmo vídeo, vocês vão checar. Tem um vídeo a mais aqui agora, que foi o vídeo que eu fiz uma live depois. Ele deu 3 minutos e eu privei porque não vale a pena. Tinha que privar e excluir, porque não compensa. Então, eu vou mostrar a vocês aqui, a live estava caindo. Eu consigo ver, mas ninguém consegue ver que está privado. Então, isso aqui não existe. Vamos ver aqui se a gente abre aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui o vídeo para vocês. Vou tentar fazer rápido. Aqui eu estou mostrando aqui, porque a live estava caindo. Deixa eu ver o que eu estou falando. Aqui eu estou falando, tentando botar, porque a live ficava caindo, gente. Vou acelerar aqui, ó. Rápido. Eu passei esse link aí, não está aí, não? Estou tentando aqui, minha live ficou caindo o tempo todo, então, demorei. Ó. Então, olha, seu lindo. Vi o vídeo. Beleza, é o mesmo vídeo, ó. Mesmo vídeo aqui, está vendo? Deixa eu abrir clicando aqui mesmo, né? Para não restar dúvida. Pô, deu erro aqui. Nossa, conexão aqui já é o YouTube, né? O YouTube é bugadinho. Vamos lá, vamos ver se a gente volta. Ó, pronto. Aqui o vídeo. Deixa eu botar aqui, porque deu aquele erro. Daqui a pouco a pessoa vai achar. Tem como montar uma porra dessa, né? Vou clicar de novo, ó. Clicando aqui. Vamos lá. E dá play de novo aqui mesmo. Aqui. Está vendo, ó. Estou pulando aqui, gente. Acelerando para a gente não assistir o vídeo todo. Mesmo que seja três minutos. Eu não tenho necessidade de passar três minutos de vídeo. Beleza? Então, esse aqui é o vídeo que o nosso amigo. Cadê? Cadê ele? Cadê o nosso amigo? Aqui. Nosso amigo Cleidson tinha postado aqui. Beleza? Então, ele postou esse vídeo aqui falando sobre isso. Então, respondendo a você aí, Cleidson. Então, isso aí que você está postando, cara. É algo desnecessário. Eu não respondo comentário em live. Mais uma vez, eu vou falar a vocês. Deixa eu botar aqui minha tela normal. Minha tela grande. Eu não respondo comentário em live. Deixa eu botar aqui a tela grande. Pronto. Porque se eu passar a responder comentário em live sobre hack. Eu vou estar induzindo. Eu vou estar fazendo outras pessoas passarem a conhecer. Então, não faça esse tipo de conteúdo, gente. Não procure saber desse tipo de conteúdo. Porque assim a comunidade Google Dolinx pode acabar de ver de crescer, diminuir. Então, não é legal esse tipo de coisa. Beleza? Tem mais uma coisa também que eu quero mostrar a vocês aí. Que eu fiquei muito indignado. E por esse motivo eu estou fazendo esse vídeo. Olha, não quero atacar ninguém. Mas isso que aconteceu comigo aqui foi algo muito grave. Mas muito grave mesmo, cara. Muito, mas muito sério. Que até pode dar processo. Não vou estar processando ninguém de imediato. Mas é algo aí assustador. Algo que eu não esperava. Beleza? Eu acho que algumas pessoas já sabem lá que... Que eu tenho uma treta, né? Treta não, cara. Foi as pessoas... Foi essas pessoas que fizeram treta comigo. Eu vou estar mostrando a vocês agora. Eu vou botar tudo pano limpo. Pra todo mundo saber. Deixa eu pegar aqui... Deixa eu entrar aqui no meu face, gente. Deixa eu mostrar a vocês. Vocês vão entender tudo? Porque eu vou botar tudo em panos limpos direitinho. Porque tudo que falam comigo automaticamente acaba sendo guardado aqui. Porque eu não jogo nada fora. Só é difícil eu falar. Mas cadê aqui as conversas que eu tive? Deixa eu ver se eu acho aqui, meus maravilindos. Aqui. Vamos lá. É, pô. Vai ficar pequena a tela, cara. Nossa. Vai ficar bem pequena. Não sei se eu pego essa conversa aqui. E... E mostro pra vocês. Mas vamos lá. É... É uma coisa aqui bem interessante. Bem interessante mesmo. É... Aqui. É do grupo do Facebook, né? O grupo lá que é um... Pra mim, sempre foi considerado um dos melhores grupos de UGO do All Links. Que é o UGO do All Links Brasil. É um grupo que tem mais de 50 membros. E que ele tem como administradora lá a tal da Amanda Thaís Rocha, né? Recentemente, alguns dias atrás, ela me mandou a seguinte mensagem falando comigo assim. Ela ficou com raiva comigo por causa do grupo de VIP, né? Eu não entendi muito bem isso. Mas ele tem um preconceito porque eu tenho um grupo de VIP no canal. E ele acha que isso eu tô usurpando as pessoas que tiram o dinheiro de alguém. Primeiro lugar, gente. O VIP que eu boto no canal é porque meu número é o meu número particular. É do meu zap. Eu não tenho condições nenhuma. Meu canal hoje é gigante. De ter como falar com mais de 100 mil pessoas. Então, eu resolvi criar esse grupo porque esse grupo até me ajuda as pessoas a estar ajudando o canal. Porque meu único trabalho hoje é o YouTube. Minha única fonte de renda é o YouTube. Então, se a pessoa ajuda o canal, ela se torna VIP do canal, ela tem acesso ao nosso grupo do zap, é meu número particular, que é meu número. Quem hoje é VIP do canal, quem hoje tem meu número, sabe? Que qualquer pessoa pode conversar comigo, eu vou sempre responder. Eu nunca deixei de responder ninguém. Então, por isso que é pago. E tem várias pessoas que fazem isso, cara. Não é só eu. Tem milhares de pessoas, milhares de YouTube. E ela veio, até eu acho que eu decaié de ter um grupo de VIP lá no Discord. Então, ela achou que isso aí eu tava sendo um mau caráter. Só que ela tem uma mente pequena. Isso aí não tem nada a ver porque eu não boto a cabeça na... Não boto a mão na cabeça de ninguém. A pessoa doa que quer. Enquanto a pessoa doa, ela ajuda o canal. Principalmente o canal como o meu, que só depende do YouTube. E minha monetização hoje no YouTube é ridiculamente baixa. Então, ela não sabe disso. Então, ela acabou, não sei. Não sei. Eu acho que ela é... Desculpa as palavras. Eu acho que ela tem uma anói a menos. Eu vou mostrar agora aqui. Vou explicar tudo direitinho. Vou mostrar os pins. E vocês vão entender. Mas, resumindo. O grupo do VIP doa quem quer. Isso ajuda o canal. Inclusive, todo mundo que se torna VIP do canal. Todo mundo que doa. Concorre a um videogame que eu comprei com o meu dinheiro. Então, sempre quando chega lá a 2 mil tickets. Que a cada ticket é 2 reais. Eu sorteio um Playstation 4. Como eu sorteio um Nintendo Switch. E outro Playstation 4. Então, isso é um atrativo. Uma coisa a mais. Então, na cabeça dela, eu acho que isso aí. Acho que eu corro eu com a cabeça dela. Ela acha que eu não deveria ganhar dinheiro com o YouTube. Gente, o YouTube é um trabalho também. Então, isso aqui faz parte da minha vida. Eu amo fazer isso aqui, o que eu faço. Mas, também, eu ganho dinheiro com isso. Porque se eu não, mesmo humano, gostando muito disso. Se eu não ganhar dinheiro com isso, gente. Eu vou ter que procurar um emprego. Então, isso aí é juntar um mais um. Eu tenho filha. Eu tenho mulher. Minha esposa está grávida. Eu tenho conta de luz. Eu tenho contas para pagar. Então, mesmo a pessoa fazendo o que ela ama. Seria hipocrisia da minha parte. Falar. Pô, gente. Eu estou fazendo isso porque eu gosto. Sim, estou fazendo isso porque eu gosto. Mas, eu preciso também de ganhar dinheiro. Se não, eu tenho que procurar um emprego. A pessoa fala. Então, vai procurar um emprego, vagabundo. Então, essa pessoa, ela é meio retardada. Desculpe falar. Se eu estou fazendo algo, eu considero o YouTube também uma forma de emprego. Porque tem condições aí de ganhar dinheiro com ele. Hoje, com a AdSense, eu ainda não ganho muito. Eu ganho cerca de 300 dólares. Também posso deixar para o próximo vídeo eu mostrar a vocês. Cerca de 300 dólares. Desses 300 dólares, a minha network fica com 25%. Então, o valor é bem pouco. Então, a minha conta de energia vem 400 a 500 reais. Eu já mostrei também em vídeo, em live para vocês. Então, só de conta de energia é quase o valor que eu ganho de AdSense. Então, se não fosse a ajuda da doação, se não fosse a ajuda da galeria querendo se tornar VIP, cara, logicamente eu já teria que ter procurado um emprego. Ia acabar com o YouTube? Não. Mas ia diminuir, como os outros YouTube aí que tem dois empregos e acaba aí tendo que diminuir o fluxo no YouTube. Então, não é isso que eu quero. Porque isso aqui para mim é como emprego. Isso aqui para mim eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. Então, ajuda o canal, doa quem quer e vai ser sempre bem-vindo, ajuda. E eu não vou parar de fazer algo assim por causa de uma menina como essa aí. Eu vou estar explicando a vocês porque ela poderia receber um processo que teve dezenas de pessoas aí que quando viu esse print que eu vou mostrar a vocês falaram. Fábio, se quiser o processo. Entenda agora. Vamos lá. Começou da seguinte maneira. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas aqui a conversa que eu tive com ela, ela me mandou a seguinte mensagem. Boa tarde, Fábio. Amanda, sou... Não, aqui... Não, aqui... Ela me excluiu do grupo, né? Ela me tirou no grupo sem me falar nada. Eu botei... Boa tarde, Amanda. Sou o Fábio do canal Severance. Fui quicado do seu grupo. Eu fiz algo de errado no grupo que eu não saiba? Foi eu perguntando a ela. Ela botei... Oi, Fábio. Eu percebo que você costuma divulgar seus vídeos e seu canal no grupo. No entanto, você divulga outro grupo de Facebook no seu canal. O que acaba gerando concorrência com o nosso grupo. Cara, concorrência com o Yu-Gi-Oh! É a mesma coisa de eu dizer que o Crazy é meu concorrente, que o Kazuki é meu concorrente, que o Luder King, que o Hayat, que eles são meu concorrente. Não existe isso, Amanda. Eu falei isso pra ela. Não existe concorrente. Eu sempre falei que o grupo do Facebook, principalmente o grupo de você, Amanda, sua linda, é um dos melhores grupos de Yu-Gi-Oh! Até seria. Hoje em dia, pra mim, não se passa de um lixo. Tando você aí. Desculpa falar, mas vocês vão entender agora porque é um lixo. Porque, nossa, eles lá, eles sempre postaram conteúdo específico do Yu-Gi-Oh! No Facebook. A gente é um grupo específico do Yu-Gi-Oh! Temos o nosso grupo do Facebook, que tem 28 mil membros hoje. Mas eu, infelizmente, não tenho como me dedicar. O mesmo tempo que eu me dedico às lives e aos vídeos aqui do YouTube. Então, eles lá, eles só tem o grupo do Facebook. Então, eles se dedicam realmente. Então, o grupo do Facebook de Yu-Gi-Oh! Eu sempre recomendei o grupo dele. E eu não vejo como concorrente. Então, ela me viu como concorrente, cara. Olha que loucura. Eu respondi a ela falando que isso de concorrente não tem. Em nenhum momento eu xinguei ela. E eu fui totalmente, gente, totalmente paz e amor. Explicando a ela o conceito de concorrentes. Que isso aí não existe na internet, pô, cara. Caraca, a gente tem que ser unido. Quanto mais pessoas divulgaram Yu-Gi-Oh! Melhor vai ser. Então, vamos continuar. Vamos lá. Concorrentes com o nosso grupo. Você pode participar do nosso grupo, como já ferifiquei que você entrou de volta. Que eu entrei de volta pra poder falar com ela e pra poder entender. No entanto, divulgações estão proibidas. Inclusive, as regras já foram atualizadas. Tenho certeza que você entende isso. Cara, só foi minha divulgação. Porque todas as pessoas divulgam lá normalmente. Eu acho que ela acabou... Não sei o que foi que aconteceu. Eu botei boa noite, Amanda. Não entendi bem. Tipo, até criei um grupo do jogo assim que passei no meu canal. Mas nunca fiz qualquer proibição de divulgação de algo relacionado a conteúdo de Yu-Gi-Oh! Pelo contrário. Pelo contrário. Eu apoio a divulgação de tudo relacionado ao jogo. Todos os meus posters sempre foram algo relacionado ao jogo. Vídeos feitos pra o jogo. E sempre uma vez pra cada vídeo. Eu sempre postei uma vez pra cada vídeo. Nunca fiz divulgação do meu grupo no seu grupo. Que eu acho isso imoral. Eu falar que tem um grupo e postar no grupo dela ou de qualquer outra pessoa. Nunca fiz isso. Ou em qualquer outro grupo. Isso seria muito feio. Sempre fiz divulgação de vídeo no YouTube. Feito por mim e sempre sobre o jogo postado. Adoro o grupo de vocês. Pois é um dos primeiros. E sempre falei bem. Indiquei e comentei em minhas lives. Realmente estou triste. Um grupo de Yu-Gi-Oh! Um grupo de Yu-Gi-Oh! E eu não poder postar algo relacionado ao jogo. O Alam me respondeu que foi um bug. Que o outro administrador lá. Que eu mandei essa mesma mensagem pra ela e pro outro. Pra saber quem foi que tinha feito isso. E ela me respondeu. E o Alam falou que deve ter sido bug. O outro administrador deles lá. Que são dois. Falou que devia ter sido bug. Mas pelo que entendi. Foi você que me baniu. Desculpa pelos posters. E já que é algo proibido postar vídeo. Falando do meu conteúdo de jogo no seu grupo. Eu vou sair, ok? Abraços e boa noite. Eu falei a ela que ia ser algo proibido. Que ia sair. Abraços e boa noite. Depois eu escrevi mais algumas coisas aí. Relacionado a isso aqui que eu falei, gente. É que não foi nenhum momento denegrindo a imagem dela. Alguma coisa. Boa noite. Olha, não tenho intenção. Botei ela depois de um tempo. Aqui dia 18 foi esse poster. E depois eu acho que eu recebi algum humorinho. E aí eu botei aqui. Cadê? Botei assim. Boa noite, Amanda. Olha, não tenho intenção de causar qualquer tipo de briga com o grupo de vocês. Mais uma vez, repito. Eu admiro o grupo no Face. É um grupo melhor que o grupo que criamos. Que é um grupo melhor que o meu grupo lá. Porque ele se dedica muito. Pois não dedicamos de forma que vocês se dedicam no grupo Brasil. Que é o grupo Yu-Gi-Oh! Brasil. Porque tá muito pequeno, gente. Tem um potencial grande. Por favor, não acredite que em nosso grupo eu cobro por divulgação. Porque ela tinha dito também que no grupo do Facebook eu cobrava por divulgação. Nunca cobrei nada, cara. Quem quiser divulgar no grupo lá, o grupo é aberto. Ela chegou a dizer que o grupo lá era por divulgação. Nunca cobrei nem vou cobrar lá. Divulgação que divulga quem quer. Única coisa em meu canal que é pago é o VIP. Pois tem meu Zab particular e não tenho como sair dano pra milhares de pessoas. E quem ajuda o canal acaba tendo esse benefício. Pois só eu dependo do YouTube. Repito. Não vejo vocês como meu concorrente. Acho isso feio. Vocês são mais um fazendo um excelente trabalho. Beleza? Aí botei aqui, excelente trabalho. Como Yu-Gi-Oh! Desculpe os erros de português. Sou burro pra caramba. Ainda brinquei dizendo que é que eu sou burro pra caramba em negócio de português. Beleza? Aí botei aqui. Comunidade Yu-Gi-Oh! Comunidade Yu-Gi-Oh! Ganha muito mais com a união. E eu considero todos os youtubers meus amigos. Só tive até hoje uma inamizade com um deles. Por motivo. Cadê? Uma inamizade com um deles. Que vocês sabem que eu não vou tocar agora nesse assunto. Só tive uma inamizade com um deles. Só tive uma inamizade com um deles. Com um deles por motivo de ser... Se achar melhor que os outros. Não melhor do que eu fiz. Do que faz. Se achar melhor no que faz. Acredito que estamos aqui pra fazer nosso melhor pela comunidade. E não ser o melhor. E não me considero. E falo que eu ter um grupo pago é algo de mercenário. E falar que ter um grupo pago é algo de mercenário. Pois isso nada tem a ver. E é algo realmente que... Que me ajuda com o canal. É algo que seria impossível de ter sem ter esse controle. Imagina todos os grupos. Terem o seu número. Terem o seu número e ficar te ligando. Aqui foi o quanto eu falei do zap. E aqui eu encerrei. Foi a última mensagem que eu mandei pra ela. Porque ela tinha falado lá. Eu acho que ela ficou muito bolada. Em relação a eu ter o negócio do VIP. E aí... Eu tô falando isso gente. Isso tem a ver com o assunto do mod e do hack. Beleza? Porque isso aí foi a conversa que eu tive com ela. E ponto. E aí depois gente. Ela postou a seguinte. E postou isso aqui pra mim. Que eu vou estar mostrando aqui a vocês agora. Que eu achei uma covardia. Esse post aqui que ela postou. Ela... Ela pagou. Beleza? Ela postou esse post. E depois ela se arrependeu e apagou. Mas um inscrito copiou esse post. E me mandou. Porque isso aí dá processo. Viu Amanda? Isso aí é gravíssimo. Eu nunca acusei o seu grupo. Eu poderia facilmente Amanda sua linda. Facilmente. Eu faço live todos os dias. Beleza? Posto vídeo todos os dias. Se eu quisesse manchar o grupo. Yu-Gi-Oh! Do Eulinks Brasil. Eu pediria. Falaria com meus inscritos. Induziria a galerinha a ir lá e reportar o seu grupo. Porque isso que você fez é calúnia. Isso que você fez é muito grave. Mesmo você tendo apagado depois. É algo muito grave. Beleza? Olha o que você falou de mim. Se o hater fala. Se um inscrito fala. Não tem importância. Eles são inscritos. Ele é uma pessoa. Você é uma pessoa pública. Você toma conta de um grupo de mais de 50 mil membros. Você tem que prestar atenção no que você fala. Eu não posso chegar aqui e estar te xingando. Beleza? Eu não vou chegar aqui e te chamar de fracassada e desonesta. Porque isso seria errado da minha parte. Então não fale algo assim. Beleza? Eu espero que você peça desculpa no seu canal honestamente, mano. Porque isso que você fez é muito errado. Muito errado mesmo. Isso me deixou muito triste com sua conduta. Eu já vinha triste com você. E você ter achado que a gente era seu concorrente. Eu nunca vi vocês como concorrente. Tira isso da sua cabeça. Porque num grupo de Yu-Gi-Oh! Seja Yu-Gi-Oh! Yu-Linx, TGG. Não existe isso. Quanto maior um grupo. Eu já cheguei a falar para um membro que um cara gostava muito de TCG. E achava que o Yu-Gi-Oh! Era algo banal, algo de bicha, algo fraco. Eu cheguei a abrir os olhos dele falando que não existe isso, cara. Que cada um tem o jogo, o jogo que quer. E que o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx trouxe muitas pessoas que não conheciam o TCG. Passar a conhecer como eu. Que vou estar trazendo para o canal TCG. Beleza? Porque isso é a partir do Yu-Gi-Oh! Dual Lynx. Então tem que abrir o seu mundo, Amanda. Não fecha ele. Não faz esse tipo de comentário. Olha o que ela falou. Pessoa a respeito do YouTube. Fulano de tal. Que supostamente usou mod. Até aí tudo bem. Que supostamente usou mod. Beleza. Até aí as palavras dela foram corretas. Não há necessidade de várias postagens sobre o mesmo assunto. Coisa que só faz aumentar a audiência do fulano. Beleza. Até aí tudo bem. Tudo bem. Depois. Se ele usou ou não usou. Aconome que toma a devida providência. Beleza. Joinha. Depois ela falou o seguinte. E aqui no grupo. Por favor. Pare de dar audiência para a gente fracassada e desonesta. Cara. As pessoas estavam falando de mim. Então ela falou. Pare de dar audiência. Que não era para dar audiência para fulano. Que era eu. Me chamou de fracassado e desonesto. Isso aí é uma coisa bem grave Amanda. Toma cuidado Amanda Thaís Rocha. Com o que você fala no seu canal. No seu grupo do Facebook. Porque hoje é um grupo conhecido. Então em nenhum momento eu ataquei seu grupo. Beleza. E em nenhum momento eu falei mal do grupo. Pelo contrário. Eu repito. Pelo contrário. Eu repito. Eu acho que a comunidade Yu-Gi-Oh! Do Link tem que ser unida. Eu só tive um mau entendimento com um amigo aí. Youtuber aí. Que fez uma coisa que depois eu posso até comentar sobre isso. E que aí uma coisa particular minha. Que é uma coisa realmente aí. Que é difícil eu ter uma amizade com alguém gente. Mas eu sou uma pessoa que. Quando eu vejo algo muito errado. Eu acabo gravando. Guardando muita mágoa. E esse é o caso aí de você. É uma coisa que eu tenho que me corrigir. E eu acho que o ser humano ele não deve guardar mágoa. E eu tenho isso em mim. E eu acabo guardando muita mágoa. Isso é errado. Eu não recomendo isso de ninguém. E isso me deixou muito nervoso e muito frustrado. Então vamos continuar. Se você acredita que ele usou. Pare de ver o vídeo dele. Simples. E caso ele tenha usado. Fica essa minha imagem pra ele. Tudo bem. Aí tá joinha. Se alguém tiver uma imagem de suposto mod. Poste já. Ela botou. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Beleza. Mas aí. Essa imagem até então. Ela disse que. Se caso tenha usado. Deixe a imagem. Tudo bem. Aí não é tanto ofensa assim. Porque ela botou. Se caso. Mas cá em cima. Aqui no grupo. Por favor. Pare de dar audiência pra gente fracassar. Desonesta. Cara. Isso é bem gravíssimo. Doutor Amanda. Beleza. Não faz esse tipo de conteúdo. Vê como é que você gera o seu grupo aí. Beleza. Porque você vai acabar. Às vezes se confundindo. Não só comigo. Mas com outras pessoas aí. E pode acabar recebendo um processo. Ou você pode acabar aí. Tendo muita denúncia no seu grupo. Porque é fácil derrubar um grupo. Basta ter lá muita denúncia. E por mais que você tenha tirado o post. Beleza. Basta chegar lá. Mandar esse print pro YouTube. Basta chegar lá. Sair denunciando. Falar pros meus inscritos. Ir lá. Ir na sua página. E denunciar. Que seu grupo pode ser derrubado. Mano. Então não faz esse tipo de conteúdo. Não provoca esse tipo de coisa. Não vai chamar uma pessoa de fracassada. Porque isso aí é muito grave. Eu nunca cheguei na minha vida. E te chamei de desonesta e fracassada. Beleza. Isso aí não é legal. Doutora Amanda. Então esse assunto gente. Vai ficar meio por aqui. Eu repito novamente. Eu fiquei muito chateado com isso. Então por isso que eu vim abordar esse assunto aí. Sobre mod. Por isso que eu tive que repassar. As mensagens que eu tive com ela aí. Pra deixar claro. Em todas as nossas conversas aí. Beleza. Pra vocês entenderem. Passando a moto virada no penta. Pra vocês entenderem tudo aí. Do mundo. Não sou nenhum menino. Eu não sou nenhum idiota. Eu sei muito bem o que é mod. Beleza. Eu sei muito bem o hack do mod. O que é isso. Tem pessoas que falaram. Ele foi banido no Clash Royale. Porque eu usava hack. Nunca usei hack em Clash Royale. Nunca na vida. Usei isso. Eu fui banido no Clash Royale. Porque eu fiz sorteio de conta de inscritos. Que me doou lá. E eu fui fazer sorteio. Outros. Outros YouTube de Clash Royale. Foi me denunciou. Aí me baniram na minha conta Clash Royale. Todo mundo sabe disso. Se vocês botarem alguns vídeos aí. Vê os últimos vídeos de Clash Royale. Vocês vão entender. Isso aí eu nunca escondi nada de ninguém. Aí falaram de Pokémon GO. Sempre usei emulador. Como eu uso no Yu-Gi-Oh. Usava no emulador do Pokémon GO. Porque eu moro em Salvador. Sempre deixei isso claro. Beleza. Porque saí na rua aqui. Tem muitos inscritos que já foram roubados. Eu sempre trouxe conteúdo de Pokémon GO. Mas eu não tinha condições de trazer. Parei de jogar. Mesmo gostando. Porque eu não tenho condições. De sair na rua e gravar no celular. E a Konami. E eu desculpa. E a Niantic. Ela bloqueou os emuladores. Não dá para se jogar Pokémon GO no emulador. E como eu jogo Yu-Gi-Oh. Eu jogo no emulador. Não porque eu não seja capaz de jogar no celular. Porque Yu-Gi-Oh é diferente do Pokémon GO. Mas o Pokémon GO tinha que jogar no emulador. Tem minha conta ainda lá. Beleza. Mas eu parei de usar. Porque realmente é difícil. Hoje você sair na rua para gravar uma gameplay. Ou fazer uma live do celular. 3G é horrível. 4G é horrível para você fazer uma live. Com jogando Pokémon GO. E principalmente para você gravar um vídeo. Saindo na rua. É bem arriscado. Pelo menos onde eu moro. Aqui no Brasil. É bem sinistro. Então por isso eu parei. Então para de falar esse assunto. Porque esse assunto não vai levar a nada a ninguém. Beleza. Isso aí só vai trazer outras pessoas. Querendo saber a respeito. E não vai ser legal para a comunidade Yu-Gi-Oh do Olinx. E mais uma vez eu falo a vocês aí. A comunidade Yu-Gi-Oh do Olinx. Ela tem muito potencial de crescer. Mas tem que parar com esse negócio de mimimi. E eu jamais vou ficar respondendo. Pergunta lá na live. Porque isso só acaba trazendo mais furdunce. Então isso não é legal. Espero que vocês tenham entendido minha mensagem. Desculpa se o vídeo ficou longo aí. Eu tinha que explicar tudo do início. Eu tinha que passar tudo aí. O que eu acho aí. Tudo que aconteceu para vocês. Mais uma vez estamos juntos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro. Não esquece de deixar aquele like aí. Que é importante para o canal. E também se não é inscrito. Se inscreve aí. Vem fazer parte da família. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. E se inscreve aí. E se inscreve aí. E se inscreve aí. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma